Oi meus amores, tudo bom com vocês? Nossa, muito animada, né? Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim mostrar um pouquinho dos meus cuidados com as unhas e vim contar isso pra vocês. Eu tô com mania de ficar girando, tá? Que a cadeira é giratória. Então, vou mostrar um pouquinho dos meus cuidados com as unhas e também dos meus esmaltes favoritos do momento, tá? Então assim, eu faço as unhas em casa, sempre faço as unhas em casa porque eu já me adaptei, assim, fazendo as unhas, sabe? Eu já me conheço, tá? Eu deixo elas bem curtinhas, tá? Tem uma época que eu já usei unha comprida, mas não muito mas é que eu não gosto, tá? Aquelas unhas super compridas, grandes e tal, eu não gosto nada até porque eu sou muito atrapalhada e tal então eu vivia me arranhando, eu vivia arranhando os outros e isso me incomodava bastante, sabe? Ficar machucando os outros e tal E também tem que cuidar da Alice e tal Aqui em casa eu lavo louça, aqui em casa eu também ajudo a limpar a casa Então assim, não é muito funcional, né? Aquelas unhas grandes Fora que eu sou maquiadora, tudo bem que algumas maquiadoras têm a unha grande mas eu acho que não facilita em nada, sabe? Ter a unha grande, eu acho que só atrapalha Então eu me adaptei super com a unha nesse comprimento aqui, curtinha E eu acho que fica bem delicado, tá? Eu gosto bastante E vamos lá pros cuidados E aí vamos supor que, né? A cada 15 dias eu tiro minhas cutículas Mais ou menos, eu uso o quê? Esse creme pra cutículas da Granado E aqui fala que ele facilita a remoção Então eu só uso esse Eu adoro os produtinhos da Granado E... Tipo assim, eu não sei o preço, não lembro direito se vale muito a pena Mas eu acho que esse aqui tem 100 gramas E ele dura muito E eu gosto do cheirinho dos produtos da Granado Então eu uso esse aqui pra, tipo, dar uma amolecida nas cutículas Aí o que eu faço? Eu ponho o algodão, né? Molho o algodão e deixo lá um pouquinho descansando até amolecer Aí amoleceu Aí eu venho assim Eu empurro com a espátula, tá? A cutícula E assim, o pouco que tem, porque não tem quase nada, sabe? Parece que ele sobe um pouquinho Aí eu tiro com o alicate Mas eu não fico cutucando muito nem nada, não E aí só mais uns cantinhos, assim, que eu gosto de tirar Quando eu gosto de deixar ela bem fundinha, né? Mas enfim Aí eu venho, só tiro, assim, o excesso das cutículas Não tiro tudo, tá? E aí o que eu gosto de fazer? Depois que eu tirei esse excesso Como eu acho que o alicate, ele, tipo, agride um pouco, como se fosse Eu venho com a serinha da Granado Que é pra hidratar as cutículas Passa em todas as unhas e deixo também até dar uma secada, sabe? E aí eu gosto bastante E eu hidrato umas duas vezes por semana Que eu acho que faz toda a diferença na unha, na duração e tal Tanto que as minhas unhas, assim, o meu dedo Não sobe aquelas pelinhas, sabe? Tem gente que eu sei que sobe Mas a minha não sobe Nunca tem pelinha É muito engraçado Então usar a serinha da Granado faz toda a diferença Bom, aí depois O que eu gosto de fazer? Eu gosto de polir as minhas unhas Eu acho que eu sou a doida do polimento das unhas, sabe? Antigamente a minha unha, ela parecia um papel sulfite de tão fina Eu acho que é por causa dessa lixa Eu lixo só a parte do comprimento mesmo Aí eu tenho duas aqui pra mostrar pra vocês Que é a normalzinha, aquela aqui Formato de lixa E essa aqui que é tipo retangular, sabe? E aí tem várias funções Tipo, lixar, remover saliências, polir e dar brilho A que eu mais gosto daqui é remover saliências Porque acontece, assim, bastante da minha unha escamar E isso me irrita horrores Então aí eu gosto de usar essa parte de remover saliências Pra deixar ela mais nivelada, sabe? Assim, tipo, mais certinha Aí eu uso bastante E polir, eu acho que também faz toda a diferença Deixar a unha com cara de limpinha Não sei explicar É tipo assim, eu acho muito bonita a unha Depois que você passa, sabe? Essa parte de polimento Então eu gosto muito de polir as unhas Eu acho que fica macia Não sei, gente Não sei explicar Mas fica muito bonito Ah, e antes de fazer o polimento Eu gosto de lixar Eu gosto de acertar Então se ela estiver muito grande Eu já venho com a lixa E já diminuo Porque eu gosto muito desse comprimento assim Bem curtinho Tá? Pessoas estabanadas Tem que ter unhas curtas Senão sai machucando todo mundo Inclusive a si mesma E aí tá Aí eu lixei Aí eu poli as unhas Aí eu gosto de passar acetona Que é pra tirar todo, sabe? Aqueles pozinhos da lixa e tal Aí eu gosto bastante Aí eu passo Aí você olha assim Pra suas unhas E elas vão estar limpinhas Fofas e etc E aí o que eu faço? Como minha unha Ela não é forte, né? Ela é fraquinha E ela escama bastante Eu gosto muito de usar isso aqui Eu sei que não é um produto barato Mas é que eu realmente preciso Eu já falei que minha unha Parecia papel sulfite De tão fina que era E isso aqui me salvou horrores Ele chama Mavala Cientifique Não sei como fala Eu vou deixar o nome aqui embaixo Que é esse produtinho mini aqui, ó Da Mavala E ele custa mais Em média R$50,00 Esse mini tubo Mas como funciona? Você passa só no comprimento da unha Você não pode chegar perto da cutícula com ele Aí uma vez eu falei Por que não? E passei Arde demais Demais, demais, demais Então não pode, tá? Só no comprimento E aí o que ele faz? Qual é a função dele? Além de fortificar as unhas Ele sela todas as três camadas da unha Então assim Evita que fique escavando Consequentemente Vai fazer com que seu esmalte dure mais Certo? Então assim Isso aqui toda semana Ah, e aqui fala que você pode fazer De uma a duas aplicações por semana Eu faço uma só Porque eu faço a minha unha uma vez por semana Mas eu tô pensando em começar a testar Porque a minha unha anda escamando bastante Então eu vou testar duas vezes por semana Então a primeira coisa que eu faço Depois que eu limpei lá os pozinhos Com a acetona não Removedor de esmalte Aí eu venho com essa Que ele é como se fosse uma base E aplico no comprimento Aí ele seca super rápido Nem parece que tem algum tipo de produto Aí eu sou a louca dos produtos pra fortalecer Então eu uso esse E aí em seguida Uma base fortalecedora Tem duas que eu amo No momento eu tô usando essa Que é uma das que eu gosto Que é da Risqué Technology Que é a base fortalecedora mesmo normal E a outra que eu gosto muito É da Colorama Da tampa verde Nossa, eu acho ela muito boa Tipo, minha unha fica muito firme Bem durinha Sabe? Gosto muito Aí então Essa é a base que eu uso Aí depois da base Vem a melhor parte Eu espero ela secar completamente A base Antes de vir com esmalte E aí a melhor parte É esmaltar Que eu sou apaixonada Por fazer as unhas E aí eu vou mostrar aqui Alguns esmaltes Que eu gosto bastante Que são meus favoritos do momento Bom, o primeiro esmalte Que eu tenho pra mostrar Que eu uso demais É esse aqui da Vult Ele chama Meu Vermelho E ele é um vermelho Bem vivo Sabe? Bem aberto Eu acho a coisa mais linda Aí o outro esmalte Que eu chamo ele Do meu esmalte Outono-inverno Pode ver Todo outono-inverno Eu tô com esmalte Desse aqui, né? Tipo assim Quase todos os dias Todas as semanas Todos os meses e tal Que é também da Vult Que é minha marca nacional Favorita Eles arrasam A qualidade é impecável E esse aqui é o Cereja Flor Então ele é um vermelho Mais sangue assim Sabe? Um vermelho um pouco mais fechado Gente Esse esmalte é maravilhoso O meu inclusive Tá aqui, ó Tipo bem no fim Tá acabando Eu preciso comprar outro Porque já estamos no outono Então eu preciso comprar outro Nessa linha dos vermelhos É a minha marca importada Favorita É o P.I. Tá? Também a qualidade deles Impecável As cores incríveis e tal É um pouco caro, né? Porque é importado Mas é maravilhoso E esse aqui é o meu favorito Da marca Eu vou deixar o nome aqui embaixo Mas ele chama Red Lights Ahead Wear Juro que ele chama isso Mas tudo bem Que é um vermelho Assim Ele é diferente dos outros Que eu mostrei Porque ele é um vermelho Bem aberto Só que ele puxa um pouquinho Pro laranja Eu vou falar que Toda vez que eu passo Esse esmalte Não tem uma pessoa Que me pergunte Ai, Babi Que esmalte você tá usando? Então é sempre esse aqui Ele chama muita atenção Fica muito bonito É daqueles esmaltes Que você passa E você mesmo Fica tipo namorando Sabe? É... Não sei vocês, né? Mas é que eu sou dessa Enfim É muito maravilhoso Eu sou a louca Desse esmalte aqui Próximo também Ah, lembrando que assim Todos esses esmaltes Que eu tô mostrando pra vocês Ele tem uma duração média Nas minhas unhas De cinco dias, tá? Eu não tenho nenhum esmalte Que dura sete dias Ou desses meus preferidos Não tem nenhum Que tipo lasque Vamos supor Com dois, três dias Então a média De todos esses Que eu vou mostrar São cinco Até porque isso também É uma forma De eu favoritar ele Pra vocês, né? Senão Ele com certeza Não ia estar aqui Nessa listinha Bom E o próximo Eu recebi E ele é da Bella Ode Ele é o Geo Effect Keratin E a cor dele É o Bikini Pink Ele é tipo Esse rosa aqui Um pouco mais claro Quase puxado Pro laranjinha Assim, um salmão Sabe? E ele fica muito bonito Nas unhas Gosto bastante dele Também tem essa duração média De cinco dias Nas minhas unhas Mas o que eu gosto dele É que ele tem queratina E aí o que acontece Pode acontecer De você passar Qualquer outro esmalte E a sua unha lascar E a sua unha Quebrar com facilidade Sabe? Quebrar o cantinho E eu vejo Que isso não acontece Com esse esmalte aqui A minha unha Ela não costuma Quebrar com facilidade Lógico que pode quebrar Eu posso abrir uma lata Gente, eu lavo louça Faço faxina Tipo, ajuda aqui em casa Então assim Não faz milagre Entendeu? Mas eu vejo Que a minha unha Ela se mantém Um pouco mais É... Firme assim Mais durinha Sabe? Então eu gosto bastante De usar Já usei várias vezes Esse aqui da Bella Ode E eu adoro Então gostei bastante Recebi E tipo, super aprovei Ah, e o legal dele também Antes que eu esqueça É que parece que Você não precisa passar Top coat Porque ele já tem O brilho dele Assim, sabe? Quando você passa o esmalte E olha assim pra ele Ele já tem um brilho Parece que você passou Top coat E na verdade não É do próprio esmalte Então isso é muito bacana Próximo Espero que esse vídeo Não fique muito longo Porque... Senão vocês me abandonam Que eu sei Próximo esmalte É o que eu tô usando hoje Então é este aqui, ó Será que dá pra ver, gente? É porque eu tô... A janela tá bem aqui, ó Eu tô tentando me esconder dela Sério, eu espero que sim Esse aqui Ele chama... É da Colorama E ele chama Chique Pele Gente, pensa no esmalte Com cara de rica Sabe? Cara de gente rica Pra mim é esse esmalte aqui Toda vez que eu passo Eu fico... Me achando Acho muito maravilhoso Acho o mood bem chique Ele não fica assim Da cor da minha mão Assim, sabe? Tipo, como se fosse... Como se eu não tivesse com nada Não, ele puxa um pouquinho Pra um lilás Assim, pra uma cor mais acinzentada Eu acho a coisa mais linda do mundo Esse esmalte Também sou viciada Quando eu não sei o que passar Tô aí em dúvida Eu falo, não Vou de chique pele Porque... Fica maravilhoso E aí, pra finalizar Eu venho com um top coat Eu usei muito o top coat da... Da Risqué Aquela embalagem roxa Gosto dele bastante Porém, eu escuto há muito tempo Muita gente falando desse daqui E eu resolvi comprar Achei caro Tá? Ele custou R$6,40 O preço daqui Mas ele é muito, muito bom Eu entendi porque as pessoas gostam tanto O brilho dele é muito bonito E... Gente, fica maravilhoso Só o cheiro também que me incomoda Que tem um cheiro de verniz muito forte Que é dessa marca VFIC Aqui Eu sei que, tipo assim Existe já faz um tempão Porque muita gente já usou E eu não conhecia Eu não achava nunca pra comprar E aí eu achei numa perfumaria aqui da minha cidade E tô gostando bastante Eu sou a dona do top coat Porque eu acho que faz toda a diferença Deixa aquele brilho bonito nas unhas E quando o seu esmalte já tá perdendo o brilho durante a semana Gente, eu sou a louca dessa Aí eu vou e passo top coat de novo Pra fingir que eu acabei de fazer Que aí dura um pouco mais, né? Bom, meus amores Então, esses são os cuidados que eu tenho com as minhas unhas É bem simples, tá? Eu não sou manicure, nem nada É o que eu gosto de fazer em casa mesmo E esses foram alguns esmaltes favoritos que eu tenho E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal E de me seguir nas redes sociais O meu Instagram, arroba barbarabove Facebook e blog barbarabove Um beijo e até amanhã Tchau!